E olha só, a Secretaria da Saúde continua investigando o aparecimento de espécies de peixe-leão aqui no nosso litoral. Já foram notificados 40 casos e 28 peixes-leão coletados entre as praias, principalmente do litoral leste e também no litoral do Piauí. Cerca de 80% dos registros são em currais de pesca e marambaias. Inclusive, é falsa a informação de que o pescador que pisou no peixe-leão na Praia de Pitupitá, no município de Barroquinha, no litoral leste aqui do Ceará, tenha sofrido paradas cardíacas. O jovem de 24 anos apresentou dores intensas no pé por ter pisado no peixe, febre e convulsões, mas está sendo acompanhado em casa com quadro clínico estável, consciente e sem febre. A Secretaria, inclusive, orienta que pescadores e trabalhadores de áreas notificadas usem principalmente equipamentos de proteção individual, sobretudo calçados. Para os banhistas nessas áreas, não há motivos para pânico. O peixe-leão, ele não ataca. O animal foi... o animal, né, ele não ataca, então não tem problema. Quem encontrar essa espécie deve evitar de tocá-la.